Você brilha com seu olhar Força estranha Te envolve e me faz cantar Canção da manhã Tua luz me leva pro mar Mas meu caminho Tua força me levantar Nunca sozinho Um sorriso de menina E um corpo de mulher É tão frágil e forte Mas diga que me quer Linda, me beijem Nossos corpos a se abraçar Calor e frio Harmonia em nosso olhar Paixão amigo Tua ausência me faz sentir Fragilidade Somos fortes, vamos seguir A felicidade Alegria e tristeza Estão em seu olhar Mas ensala tanta beleza Me faz apaixonar Me dá Me dá Calor e frio Calor e frio Me dá Me dá Seu coração Me dá Me dá Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração